Avisa quando for cair também Eu não sei um lugar bom Você não sabe de absolutamente nada Mas a gente não está contando Então vamos aqui Muito bem senhores, neste momento Vocês estão LA 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 Live do Falcon Babies E a live do Pio 12 Todos que sejam bem-vindos E a live do Pio 12 Não ganha absolutamente nada Nada Não sei como você sabe especiais É BANGER Tem muita gente Tem muita gente Tem muita gente Já estou levando bala Tô levando bala E aí E aí E aí Vou pegar outro contrato aqui Pega É dentro do caminhão essa buçanga Vamos jogar Não dá nada Cai já Pode cair Aqui nós vamos finalizar Tem que ter para você Mata o lado Mata o lado Tira 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 Obrigado I'm hit Obrigado Queria agradecer Obrigadão Pegou um pelo menos Que cara Tira esse cara que ele aí Toma não é capaz de levar ele Ele tem que levar ele Então é isso Vamos embora Jovem cacopo 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 Vocês demora? Eu tô com medo Demora, eu ainda tô no vlog Vai Vem 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 Bom, eu estou indo para o objetivo, tá? Ganhei, caralho! Não sei como, mas ganhei Vila, está no mesmo lugar? Estou, estou morrendo Nossa, vou cair na missão Fiz uma espécie na escolha, com certeza eu fiz Ligo? Não Realmente? A missão está aqui fora, pelo amor de Deus Tenta agrupar, só com o cara que eu matei Ele estava... Ele não caiu direto Vamos juntar a missão lá O próximo objetivo, localizado Vai, estamos looteando Veio aí Desci o Dick Desci o Dick Opa! Tem um paraquedos na impressão? Não tenho certeza, eu estava pegando coisa O que é isso aqui? O que é isso aqui? Hummm... Fica com a PP7, não? PP7 é sempre missão, né? Por que Deus? Tem que sempre me julgar com essa zona... Maldita A gente caiu sabendo onde está Caiu, você que escolheu, então quem fez a cagada por você eu vou te culpar Ele está abrindo Objetivo primário, acampilhado Máscara ali vem Isso aqui é uma PP7, é que está? Totalmente aceito, vamos embora É uma PP7 mano É épica, não é qualquer uma Ah, está aqui Vamos embora Sei lá A gente não está tão longe da zona, vamos embora Não Mas a gente tem dinheiro já para comprar loadout E para comprar Para comprar self revive UAV, vamos utilizar isso Opa, tem supply aqui People, vem cá Sim, vocês tem arma Não, vocês já tem alguma arma que vocês querem Porque se não, tem carro aqui na minha frente Vé, se puder Aqui ó, você recarrega a arma Bom, não é embolver o caralho Mano, vai fechar a zona, a gente não vai voltar aqui Quem fez isso? Não é ideia Não é ideia Aqui Não é ideia 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 Sério? Morremos todos? Morri mas estou de lag em É fogo, tá? Se for jogar Pra ficar morrendo Eu prefiro tirar o casarolho da equipe Sai da fora É sério É sério Sai da fora Pra capturar a bandeira Precisa fazer uma coisa especial ou só ficar no lugar? Só ficar nela Mas tem que ficar muito perto dela Tipo Você está vendo que ela fica dentro do círculo? Uhum Ficando na bordinha no captura, por exemplo Tem que ficar literalmente do lado da bandeira Literalmente? Uhum 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 Caralho, que bíblia de comadra isso aqui Mano Mano Se saísse o sangue Que sai num tiro desse A pessoa continuar correndo Pelo amor de Deus Vai bíblão Boa bíblão Você está em live Sem pressão Sem pressão Você tem que só reviver eu, casarolho e ganhar Por que seria pressão? Deixa eu colocar alguma coisa aqui Tem contrato nenhum, meu deus Fodeu Fodeu, não tenho nenhum contrato Sei lá onde eu vou Fodeu 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 Fode 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 Fade Fonte Fode Lá Fica Conseguiu Não, mas não precisava de muito pra te deixar cagado, né, convenhamos Aquela metralhadora pesada, Bilas, ela tem 100 balas e tá com silenciador, viu? Talvez pra você fosse uma coisa interessante Mano, eu quero fazer minha missão também Qual a sua missão? Aqui já não vai ter mais nada Eu preciso me matar com auto-rifle Um monte de cara Eita, eita Um headshot ainda Eu desboquei a... Ah, dois headshots Boa, mas caiu direto ainda, nice Nossa, Bilas Você tava revivendo alguém, hein? Tava, com certeza Quem foi que eu revivi? Com a união dos seus, das suas preces, eu sou Mano, tá cheio de coisa aqui, velho Você não sabe qual é a missão? Você não sabe qual é a missão? Eu vou até você Ah, eu vou até você Bilas, atrai de nós E três, descoce também Se equipa, eu vou morrer A gente tem que ir o suficiente pra reviver o caça Daí eu vou dar a tua grana Ah, não é isso Eu pego o meu shield Certinho, Calzoroli, vem Marca as coisas que você pegou Bilas, corre, vambora A zona não tá fechando Ainda não vai dar tempo de absolutamente nada Não, ela tá fechando, não Não, ela tá fechando, não Pô, você é louco? Olha, eu tô revivindo, meu Deus Não tá fechando, não, Deus Mas olha onde ela tá indo Ela tá indo fechando Tá indo devagar, ó Em 20 minutinhos, ele tá fudido 20 segundinhos, perdão Pô, acho que vou ficar no topo do prédio Pode ser A gente encontra você lá, então, qualquer coisa Vamos Não, não, tô feliz Ah, não Fudeu 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 Facilei, aquele aqui não foi de headshot Não, mas você tava, mano O jogo é pra você tentar se... Aperfeiçoar durante o jogo Você não tem tempo pra ficar praticando E outra, você fez o survival O que é mais interessante Caça, corre pro prédio A gente tenta te encontrar Oh, caralho Ate agora Derrubou Não vejo ninguém, por enquanto Boa Não aguentou isso Caralho E me, Casaroli Não, não Não, realmente Não, não Eu não quero ver se eu fiz Eu já fiz Eu já fiz o melhor, já fiz Poderia ter feito diferente Com certeza Eu desboquei coisa da Scar Você tomou as melhores alternativas? Não, acho que você foi feliz Mas, acho que tudo serve de aprendizado nesse momento, né Acho que esse que é mais importante Ó, Bilas Eu vou te dar uma foto Só pra você ter uma noção Virou? Ixi Está na live, tá? Pronto Eu estou me olhando como está a minha, Scar Pronto Pode iniciar? Pode sim Ah, sabe o que eu acabei de ver também, Casaroli? A gente fazendo parte de Regime A gente consegue Fazendo parte de Regiment A gente tem um horário que a gente põe Por exemplo assim, vamos supor que toda noite a gente vai jogar, a partir das oito e meia, não sei E aí a gente coloca isso como um happy hour Se a gente se encontrar nesse horário pra jogar todo mundo do Regiment A gente ganha um double XP Mas tem que ser parte do Regiment Então a gente poderia fazer isso entre nós É uma opinião, claro Obviamente, vindo do cara que entende mais, obviamente Você podia ser parado no claro Acho que ser grosso não te leva nada, tá? Estrada mesmo Me finalizaram Ah, da hora Um hit de merda e mão no secundário, bacana De novo, se você não sabe jogar, vira aí Ah, porcaria É legal isso aqui Dá uma bugadinha quando você tá caindo do ar Nesses últimos segundos que você não toma dama Bom, vamos aonde? Mano, olha, olha essa dama Olha essa dama Essa dama É, 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 por que não? Vamos lá Tá longe, né? A gente vai cair perto do core e a gente vai lá pra dentro Mano, a gente não vai ter tempo como correr, velho Pula Eu tô falando Mano, esse glitchzinho de você simplesmente tirar um paraquedas, daí correndo é... é tudo maravilhoso Mano, ter 50 paraquedas é bizarro Mano, você não tem 50 paraquedas? Não, você já jogou muito rápido Não, eu vou te tirar uma mochila e vou falar pro senhor, tem 50 paraquedas, aí você vai, tá? Bom, eu preferiria, é mais seguro Você preferiria um Fortnite, que você tinha um... uma bugiganga que te fazia flutuar Mano, a Fortnite era a carte neta, isso aí aqui é real, mano Mano, nossa Que argumento foi bom, né? E sua visão de... de realidade é distorcida É distorcida e doentia, tá? Eu queria tanto, mas... Belegan tá aqui do lado, velho, só pra variar Eu tenho uma pistolinha Relaxa, eu tenho uma magia Eu tenho uma rocket Eu tenho uma pistolinha e uma rocket Eu não achei o contrato ainda Você tá brincando, né? Tá no... no underground, velho É Adeus, mundo cruel Beleza, tem gente que já estão chegando É pra me assustar ou é real? Não, é real, eu ouvi uns barulhos do lado de fora Não é eu? Não é eu? Mas não tem só Não, eles se afastaram Ok, senhor A gente vai ter que sair, então Vambora Eu já tô fora Ah, é uma caixa Porra Uma munição Posso de munição? Não, não Tem que pegar uma loadout Mano Pegar uma 12 E colocar a pistola na mão Se tiver chance de pegar alguém de próximo É o horário Mano, eu tô de 12 rocket Eu teria balanceado alguma coisa do gênero Mas vem cá A pistola não ia matar ninguém Ah, a pistola ajuda velho Caralho Tá onde, Pedrinho? Tô mesmo Tá vindo atrás de mim ainda É Te odeio, Pedrinho Cuidado, gente Ó, tão atirando em vocês Atira, desgraça Atira, desgraça Porra É, senhores Estamos bem felizes Então Quem já está opinando Query Ah, tinha que ser quem? Quem? Quem falou tá bom Eu Lembro que foi o Bileiro 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 Não, Bileiro Isso é É grosseiro isso É É grosseiro falar mentiras E uma palavra dessa Na live, tá? Aqui vamos Você está na próxima, amigo Seja pronto Você tem uma bola Você tem uma... Ah, você já viu, meu O cara de você, casarola O cara de você O cara de você não me avisa Você sai em cima só olhando Eu tava atacando o Pedrinho O cara de você Seja bem Principalmente Eu tinha que ir Estranho Tinha que ser muito Nossa, ia gostar Eu vou agirar Eu vou tentar fazer a missão Vamos para a missão Tem uma caixa aqui Tem uma caixa Tem uma caixa Tem uma caixa Filho da caixa Filho da puta Eu tava com o outro Sério Tinha que ir junto mais rápido Ok Sabe que você tava Com vontade de pegar a caixa É Queríamos que sua hipótese esteja correta A hipótese Hipótese Mandou uma hipótese 350 peças Ele respeita Google Olha as ideias do Google Não Se você não quer jogar nessa porra Não joga direito Não começa Olha É Olha Relaxa Eu Não 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 Eu acho que eles Acabamos Eu vou pegar essa ultima rodada muito por sua culpa, né, Nelman? E você não seguir esse modelo, né? Nossa, com essas armas eu nem caí de medo, eu vou abrir o paraquedas lá em cima e diz Espegaram os ovos na minha cara O que é isso aqui? O que é isso aqui? Mano, colocaram uma mira de um Me-12 no meu Sniper Mano, olha os belos esses caras, velho Ah, minha vez, então? Olha os apixões Eu acho que... Ah, quem é? Eu não vou usar Eu não vou usar isso Battle Royale Eu não vou usar o Me-12 no meu Sniper Eu não vou usar o Me-12 no meu Sniper Eu não vou usar o Me-12 no meu Sniper Eu não vou usar o Me-12 no meu Sniper Eu não vou usar o Me-12 no meu Sniper Eu não vou usar o Me-12 no meu Sniper Eu não vou usar o Me-12 no meu Sniper Mano, olha que cheater, velho Como ele já tá com uma arma e um helicóptero É real isso, mano Do lado do helicóptero ele pode pegar uma arma Ele vai matar esse pôr Tem que ir embora Desculpa que fã Que isso? Ai, o helicóptero que filho da puta acho que tá bom ver no esgote ele me corta, mas a lc, eu canto é tirada que filho de uma puta 10 que deu mal, hein, faltou ai, eu to nem, cara é, pessoal, escondi quatro biquinhos aqui em minha casa nossa, velho, o cara me triturou o cara me torna O que é isso? 9 mil Eu entendi Boa garota E o que falta é só 8.800 Eu entendi Eu entendi Eu entendi Ok. Fazer um polidance para nós aí. Na minha live, cara, mostrar suas tendências homofóbicas, não que eu tenha algo contra, é muito bem-vindo, quem quer que seja, pode ser, não quero pegar nenhum, mas, pela nossa vida, eu acho que a gente está morrendo, quando a gente joga com uma anta, é o helicóptero, ai caralho, é o helicóptero, depois vem essa porra, ai caralho, Oi, era você que tinha falado que tinha visto um free bundle na loja, porque eu nunca vi, estava aparecendo um free bundle para mim, mas, não dava para comprar nada, pelo amor de Deus, do que é o que você está falando. Você uma vez falou para mim, ah, achei o free bundle, está aqui. Free bundle? O que você está falando? Na loja, na store, tem uma, está escrito ali embaixo, free bundle. E até hoje eu estou procurando essa bosta e não sabia. Mas, obviamente, eu não podia esperar nada de um cara que torce todo mundo, ele não pode jogar. Eu já sei que está vindo bosta. Eu tenho que mudar o meu tom. Quando você está pensando na bosta, eu já sei que ela veio. Mentira, é tipo Michael Scott. É isso. Eu vou ficar embora, não vou ficar embora. Ah, ele tava na minha frente, aí do lado ele desapareceu Ele matou na última casa Morreu de 27, um babaco Bom, agora é o B-Lagan de novo E aí, a gente caiu toda vez, não deu um acerto, relaxa Eu tinha certeza que você ia fazer isso, velho Mas é sério, mano? Ah, espalha aí, espalha aí Caralho Caralho Ali é osso, velho Estão revezando, mano, estou revezando Sério? Caralho Bom, por enquanto até a mo... Ah, eu ia falar, não tem ninguém que abri dois Ah, até o dado momento tem três atrás dele Tem um cara que pode buscar mais no ano, cheiro. Achei o caz... o cazador. Beleiro! Cazador, cazador. Cazador. Tarkets are up. Get to work. Vamos lá. Objective updated. Secure that position. Sim, sim, sim. Lutei. Sempre... O melhor é ver o bom pro... o melhor pros meus funcionários, né? Ai... Deu pra ver que lugar que eu escolhi é excelente, hein? Ah, a gente tá vivo até agora. Todo mundo de pistola aí. Mas a gente tá vivo aí. Atrás, caralho. Cazador, corre até aqui. Ah! Adeus. Cazador, cadê você? Obrigado, cazador. Nossa... Quem fez você para o seu rio dessa vez? Não fui eu. Padre, cadê um salmão brilhante. Eu vou perdi! Pai! Eu venho pra vir! Vai, pai! E aí... Eu vou primeiro ao seu rio! É, eu sou pro alto, me ajuda! Ah, um cazador morreu também! Deu com um monte. Não foi porque o perfeito né? Meio, meio sul esquerdo. Obrigado. Tô bem em mim que vai ter arma aqui mesmo. Isso foi pela tua incompetência, fique bem claro Ah, achei que era alguém de para-quedas Próxima missão A gente pode pegar essa aqui ó, se quiser Que é uma outra de Reiken, ou essa aqui ó, melhor ainda Pronto Isso aqui vai ajudar a gente e a gente já vai ter Ai caixinha laranja Com certeza a gente já vai ter loot para pegar uma cazanrobe Ah, vem essa porra Eu pego por aí Uh, hardbeat Tchau, tchau E aqui, aperta a tril... Ah, marca para a gente ir mais próximo Ali atrás, meu Tá muito longe? Tá um pouquinho Eu vou matar aqui, se eu quiser Não, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo por aqui Não, vamo embora, vamo embora, vamo por aqui Peguei um UAV Já uso? Pode usar E vem comigo, a gente vai matar esses bosses Estão aqui revendo o brother, meu Tem um brother aqui sozinho Tem um brother aqui sozinho Chegou um cara de paraquedas ali Em cima Quer nele? Isso aqui, mano Vamo nele Ele vai estar no topo do prédio A gente vai estar na merda Nice Mano, casaram ali A gente vai estar expulsando nele Não vou dar essa briga não A gente vai morrer agora Vamo sair fora Mano, eu vou mandar uma coisa no celular de vocês Depois vocês olham Eu resolvi comprar um chiclete Que tem... Adesivo... Tatuagem do Dragon Ball Aham Olha o que a Amanda fez Ela achou a ideia incrível Mas tem um porém Pau, tem cheio de soldados aqui 40 arma aqui Nossa, é fogo te abre, obrigado Ué? Onde era para ir? Vai correndo para a gente poder pegar em outro lugar o item Como aqui? Pau, é o que a gente tava Já Ah... Não, 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 não Isso é o que a gente tava Isso tá pegando... Munição Pra fazer arma Pra fazer arma Pra poder correr Isso aqui tem gente lá também Será que até chegar a gente vai... Já vai... Não vai ter ido? Isso aqui Pau, é isso aqui Sai daí vila Tem gente vindo aí Tem gente no mercado lá na frente de vocês Tem... Quatro caras brigando Marca um próximo pra gente... Mais próximo pra gente aqui... Aquele ali... Vamos lá vila Nossa, tô lagado... Nossa senhora... Nossa senhora... Os mercados tudo mais perto de vocês são... Que nem ideia A gente tá tudo tentando reviver já a galera... Vambora... Tem gente nem correndo... Ué, sumiu a marcação ou a gente tem o lugar errado? E aí que marca de novo... Vila esquerda... Peraí... Tem o amarelo, tem o azul... Eu sou amarelinho... Deve ser... Tem uma máscara aqui... E um assault... Hum... Eu vou apertar... Não... Vou ficar com essa azulzinha... Esse momento é crucial... Ike, marca de novo... Por favor... Tem um loadout na nossa frente... Loco... Quer pegar? Passaram... É um loadout... Se eu chegar no mercado... É... Arriscado... Você sabe que a Valera vai vir pra cá... Não é? Não é? O loadout sai fora... Não vamos fazer isso... Tem um grande reconhecimento... É na direita de vocês... Vamos esperar... Corram... O hackfish não pegou nada... Mas tinha um drone ali... A galera não deve estar muito longe... Pode ir... Tô olhando aqui... Casarola... Você corre... Você cai do nosso lado... Vila... Olha dentro da casa... E já compra pra você um... Pega um self revive... Também aqui... Pra você ver... Cadê você desgraça? Cadê você desgraça? Cadê? Não tem jeito com o self... Ah... Claro que tem... É melhor um wave... Compra um self pra você... Se a gente cair... A gente tem como... Sobreviver a briga... Casco... Tô tentando ver tudo aqui pra você... Pode cumprir... Rapidão e rápido... Eu tenho um problema... Vem pra cá só... Mano... Querem... Proximo contrato... Lá no hospital... Tem gente? Os contratos lá... Estão todos inteiros... Bom... Tão maior que outro lugar pra gente ir... Tô jogando com um controle bom agora... Alguém tem bala de assalto... Que não esteja usando? Hum... Na verdade eu tô usando... Mas eu posso também dar um... Doar um pouquinho... Aqui ó... Era de assalto essa né? Não... É... Tá... Já dá pra brincar né? Ah... Puta... Em cima do prédio... Querem fazer outro? Ick... Ick... Para um rapidão... Pronto... Tá... Tá... Pega mais um... Ick... Não... Não é isso... Eu peguei... Carro vindo... Fudeu... Passa a meta... Passa a meta... Só tinha uma pessoa dentro... Meu... Pedeu a chance também de atirar... Acho que foi melhor isso aí... Eu acho que a gente tem que se posicionar... Vamos pra cá... Assim ó... Pô... Quanto é isso... Mas é longe... Mas mano... Olha onde a gente tá... E olha a zona... Ela fechou agora só... Vamos correndo pelas montanhas... A gente vai ganhando... A gente vai ganhando... A gente vai ganhando... A gente vai ganhando... Pega o negativo desse... Tira... Vejo gente... Vou te derrubar... Ok... Ficou com você então... Acho que ele vai me derrubar agora... Não consegue marcar... A gente vai ganhando... Não consegue marcar... Não consegue marcar... Não consegue marcar... Pra... Evitar de dar... Surpresa na gente também... Gas está fechando... Relocate na zona... Não... Tô metendo bala... Num... Num... Um cara que tá morto... Sei lá... Tipo... Dou tiro... Voa sangue... Mas não... Não aparece nada na tela... Não... Ele deve estar morto... Cuidado que tô ouvindo tiro... Aí perto... Vocês tem bala de sniper... Tem... 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 Tem bastante... Tem bastante... Tem bastante... Tem bastante... Olha o carro aí... Cuidado... Não afirma... O cara tá... Jogando Mario Kart... Veio... É... Deve ser o mesmo doido... Há outro bug... Ó... e deixamos passar mesmo deixamos mano o que que vocês estão correndo velho não é dia pega a munição e vamos entrar aqui ó pegar essa missão e a gente tentar pegar um prédio talvez com uma delicadeza chega o cara com os dois pés na porta e eu não consigo pegar essa missão no andar na parte de cima abaixa um pouco até eu realocar aqui então algo aqui bicho não tem nada caixa aqui da direita vamos entrar vamos entrar vamos 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 um monte de reto aqui ó tem caixa aqui ainda um monte vai dar nossa posição puta que pariu isso tudo que a gente não precisa é uma missão ali na verdade não é nem a missão que a gente vai se preocupar eu devia tentar pegar um prédio para ficar agora aqui vamos lá cara na qual prédio esse quer ficar nesse aqui o primeiro que eu achei qual mata aqui ó tô dentro dele porra ó tem uma cbg pegadinha o 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